Veja nesta edição, pesquisa do IPEA revela dados preocupantes sobre a violência no país. Brasil é o 15º país com o maior número de casos de tuberculose no mundo. Programação especial marca encerramento do Outubro Rosa em Belém. Uma entrevista para falar sobre a educação no Pará. Cardeal Claudio Hummes fala sobre o primeiro encontro da Igreja Católica na Amazônia Legal. Igreja do Carmo recebe restauração e está aberta à visitação. A formação educacional regionalizada contribui para o entendimento das identidades regionais. Hoje é quarta-feira, 30 de outubro, e o Nazaré Notícias já está no ar. Um estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, divulgada este mês, revelou dados sobre a violência no Brasil. As informações apresentadas relacionam a questão da violência com fatores étnicos e raciais. Segundo estudo, os jovens negros têm mais chances de serem vítimas de homicídio do que os jovens brancos. Nossa equipe preparou uma reportagem especial que abre o Nazaré Notícias de hoje e mostra a opinião de jovens e especialistas no assunto. Bruno tem 21 anos e há 4 participa da Pastoral da Juventude da Paróquia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro em Belém. Atualmente está em uma das frentes de trabalho da PJ Arquidiocesana. Como jovem manifesta sua indignação com ações que traduzem a discriminação. Há umas semanas atrás mesmo, sofri isso como jovem católico. E eu estava na Romaria da Juventude, na área do CAM. Quando fui abordado, estava com amigos. E eu, apesar de ser o único negro ali no meio, alguns guardas municipais passavam no momento e me abordaram, pedindo para eu abrir a mochila e tudo mais, verificar o que eu estava. Sendo que eu estava acabando de sair de um evento religioso. Mas pelo fato étnico e de ser o único negro, eu fui abordado e perguntaram, pediu para eu tirar tudo da mochila. Me senti muito discriminado, não só eu e muito constrangido, como muitas pessoas que estavam ao redor ali se sentiram constrangidas com essa ação. Segundo a pesquisa do IPEA, os negros são mais vítimas de agressão policial que os brancos. 6,7% dos negros que sofreram uma agressão no ano anterior à coleta de dados do Censo IBGE 2010, tiveram como agressores policiais ou seguranças privados. Entre os brancos, esse percentual foi de 3,7%. Ainda de acordo com a pesquisa, se levada em consideração, a população residente nos 226 municípios brasileiros, que tem mais de 100 mil habitantes, calcula-se que a possibilidade de um adolescente negro ser vítima de um homicídio é 3,7 vezes maior em relação a um adolescente branco. Esses dados preocupantes divulgados pelo IPEA, ele é consequência de um racismo muito forte existente na sociedade brasileira. Esse racismo tem uma história e, no momento, ele está recaindo com maior força, com maior evidência, em cima da juventude negra. O movimento negro hoje diz que há um genocídio da juventude negra no país porque é a vítima prioritária da polícia. Historicamente, a gente vive um processo de exclusão dos negros e negras na sociedade. Desde o processo de escravidão, quando os negros vieram da África, vieram não, foram trazidos para cá de forma, inclusive, equivocada, a gente já vive um processo de exclusão. Então, desde então, o Brasil vive esse racismo que, em alguns momentos, ele é velado e, em outros momentos, ele é muito escancarado. Instituições como movimentos e organizações não governamentais realizam ações para dar eco à voz dos jovens na luta por direitos. A campanha contra o extermínio de jovens, lançada pela igreja, é um exemplo disso. A pastoral da juventude do Brasil, ela sentou no seminário nacional e verificou a realidade da juventude e o extermínio, especialmente da juventude negra. E nós observamos nesse seminário nacional que nós devemos, enquanto pastoral da juventude, a organização da igreja católica, está combatendo, combatendo esses termínios de forma concreta. Quando isso desceu para as bases, desceu para os grupos de jovens, nós verificamos que nós devemos discutir, fazer uma reflexão e também fazer uma ação. Uma ação na prática, ir para as ruas, discutir a realidade local, lá mesmo com a população. O movimento negro, ele vem, ele denuncia e ele abre a boca para que as pessoas comecem, para que a sociedade, inclusive tenha a possibilidade de ter empatia com esse jovem que sequer chega a se tornar uma pessoa adulta, que tem a sua vida ceifada logo no início. A sociedade brasileira precisa ter empatia com isso, porque até agora, grande parte, uma parte da sociedade não se importa. O Estado teria que se rever e se limpar desse racismo para poder pensar numa sociedade a partir de uma nova ordem onde não haja espaço para discriminação racial. A pastoral da juventude, juntamente com nossos parceiros, vamos estar realizando essa semana agora que vai entrar, especificamente o Dia Nacional da Juventude. Nesse decorrer de semana, de quarta até domingo, nós vamos estar na Paula Quimaculada Conceição discutindo um pouco da realidade da juventude da região metropolitana de Belém. E no dia 3 de novembro, nós vamos estar realizando uma caminhada, lutando pela vida da juventude, discutindo também a questão da violência, a questão da educação, porque tudo perpassa. A violência é só o final, o final de falta de políticas públicas sérias, falta de educação séria. E a PJ, ela quer ser sim, juntamente com os parceiros, um espaço de grito da juventude. Essa juventude que a cada dia que passa é exterminada nos nossos bairros. E nós não podemos nos calar diante do que vimos. E agora vamos falar de greve. O Ministério Público do Pará propôs um acordo para pôr fim à greve dos professores da Rede Estadual de Ensino, que já dura 36 dias. A categoria exige o pagamento retroativo do piso nacional. E ontem houve uma reunião que durou mais de seis horas, que terminou sem acordo. Foi o quarto encontro mediado pelo Ministério Público Estadual. Os representantes do governo e dos professores apresentaram as mesmas propostas. Diante do impasse, o Ministério Público propôs a assinatura de um termo de ajuste de conduta, reunindo as principais propostas apresentadas para tentar pôr fim à greve. O Brasil atingiu as metas do milênio da Organização das Nações Unidas no que se refere ao combate à tuberculose. Em 2012, o Brasil foi o 15º país com o maior número de casos da doença no mundo. Os indicadores negativos diminuíram, mas o Brasil ainda está entre os 22 países que detêm 80% dos casos de tuberculose no mundo. Para esta especialista, a meta da ONU foi atingida, mas a tuberculose ainda não foi erradicada. A gente tem que comemorar, ainda que o avanço não seja completo, não seja aquilo que a gente gostaria. A gente tem que qualificar o que está sendo feito. Como é uma doença que ainda existe, o quantitativo de pessoas a serem diagnosticadas ainda é muito grande, a gente não pode relaxar. Não. Nós já atingimos alguma coisa que foi bastante significativa, mas a gente ainda tem muita coisa para fazer. Há pouco tempo, nós estávamos, digamos assim, conformados com o controle da doença, com atingir o controle. Mas a meta, na verdade, da Organização Mundial de Saúde, passou a ser a erradicação. Os progressos da doença estagnaram em 2005 e entre os anos de 2010 e 2012, a quantidade de casos aumentou. Em 1990, 60% dos casos de tuberculose eram identificados no Brasil. Em 2005, a taxa subiu para 85%. Porém, hoje, o número diminuiu e se mantém em 82%. A Organização Mundial da Saúde avaliou que, na década de 90, 10 mil brasileiros morriam anualmente por tuberculose. Em 2012, caiu para cerca de 4.900. Para cada 100 mil pessoas, passou de 7 para 2,5%. Precisamos, como cidadãos, nos dar conta da magnitude do problema, e cada um fazer a sua parte, e cada vez mais os setores associados à saúde, os protagonistas desta área, estarem cada vez mais atentos para o problema, porque ele atinge, preferentemente, as pessoas de menor poder aquisitivo, por conta da qualidade da alimentação, da qualidade de vida. Mas, essas pessoas de menor poder aquisitivo, elas circulam no nosso mundo, então, elas vão transmitir a todos. Também temos que lembrar que as outras pessoas, independente do poder aquisitivo, se elas têm alguma patologia que as deixam mais vulneráveis, elas também têm um risco maior. Um problema de saúde pública, o resultado do monitoramento do último programa de análise de resíduos de agrotóxicos em alimentos, revelou que 36% das amostras de 2011 e 29% das amostras de 2012 têm irregularidades na presença de agrotóxicos. Na avaliação da Anvisa, é preciso investir na formação dos produtores jurais e no acompanhamento do uso do produto. O levantamento também revelou nas amostras de alimentos a presença de dois agrotóxicos nunca registrados no Brasil. Será inaugurado hoje, em Belém, no Ambulatório de Especialidades do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde da UEPA, um mamógrafo. Haverá uma programação especial como Encerramento do Outubro Rosa, que é dedicado à prevenção e ao combate ao câncer de mama. Marcos, de acordo com a Secretaria de Saúde Pública do Pará, foram realizadas, ano passado, cerca de 16 mil mamografias em todo o Estado. Isto equivale a cerca de 1.300 exames por mês. E hoje será inaugurado no Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, na Universidade do Estado do Pará, um novo mamógrafo. Com este equipamento, o tempo de espera para o exame pode reduzir de um a dois meses para cerca de poucos dias. E para incentivar as mulheres e conscientizá-las sobre a importância deste exame, hoje acontecem diversas atividades no centro. Elas acontecem durante todo o dia e são abertas ao público. O Centro de Saúde Escola do Marco fica localizado na Avenida Almirante Barroso, em Belém. Larissa Cristina, para o Nazaré Notícias. O câncer de mama é o que mais atinge as mulheres em todo o mundo. No Brasil, a previsão para este ano é que apareçam cerca de 53 mil novos casos da doença, com risco estimado de 52 casos a cada 100 mil mulheres. Segundo dados do Instituto Nacional de Câncer, a cada 10 mulheres diagnosticadas com a doença no país, 3 morrem. Na região norte, é o segundo tumor mais incidente, ficando atrás apenas do câncer do colo ou do útero. O Inca estima 740 novos casos deste tipo de câncer no Pará. Até o final deste ano, sendo mais de 400 registros só em Belém. A Sociedade Paraense de Defesa dos Direitos Humanos elaborou um dossiê sobre as condições da educação no Pará. O documento leva em conta os problemas que tornam o Estado o segundo pior do Brasil nos índices de desenvolvimento humano para a educação, à frente apenas de Alagoas. Quem tem agora as informações é a repórter Larissa Cristina. Larissa. A Flávia Marçal, que faz parte da Sociedade de Defesa dos Direitos Humanos, está aqui conosco e vai dar mais informações. Flávia, como é que é? Na verdade, que índices vocês estão se baseando para elaborar esse documento? É a primeira vez que a SDDH faz um documento como esse? Na verdade, nós começamos essa pesquisa no ano passado, em junho de 2012. A SDDH tem 36 anos na defesa dos direitos humanos no Estado do Pará e nós começamos a observar essa necessidade de que nós aproveitássemos a expertise que a entidade tem no campo da educação não formal para uma melhoria da educação formal, ou seja, aquela que é dada dentro das escolas. O que ocorre? Paralelamente a este trabalho, houveram a divulgação de alguns índices educacionais, então, só para apresentar para as pessoas que estão em casa, como é que são elaborados um pouco esses índices. Anualmente, o MEC e o INEP, que é o Instituto de Pesquisa Zanísio Teixeira, eles realizam um censo escolar. Então, através desse censo, a população, de um modo geral, tem acesso aos números educacionais do país, inclusive do Estado do Pará e dos municípios. Paralelamente a isso, nós temos outros índices que são desenvolvidos no âmbito internacional, como o IDH. Neste ano de 2013, houve a divulgação do IDH que apenas reafirmou aquilo que os censos escolares já vêm apresentando ano após ano, que é exatamente a questão de que, na Amazônia, nós ainda, infelizmente, temos os piores índices, seja no campo do desenvolvimento humano, seja no campo da educação. Preocupados com isso, a SDDH vem, através desse dossiê, que é o dossiê Direito Humano e Educação na Amazônia, uma questão de justiça, trabalhar algumas particularidades da região da Amazônia para que a gente possa tentar identificar, por trás desses baixos índices, o que a nossa realidade apresenta e que muitas vezes é invisibilizado pelas políticas públicas de modo geral. Quando a gente fala em direitos humanos, como é que a gente pode entender também o acesso à educação? Ele está dentro desse eixo? Sim, sim. O Direito Humano à Educação, ele é contemplado pela nossa Constituição Federal enquanto um direito social fundamental e também é contemplado numa série de mecanismos internacionais de proteção. Então, nós temos declarações como a de Jontier, a Compromisso de Dakar, nós temos a própria Declaração Internacional dos Direitos Humanos, que é de 1948, que também determina a educação como um direito humano. Então, na verdade, a gente pode observar que nós não temos hoje, essencialmente, um problema de, ah, nós não garantimos o direito à educação porque ele não é um direito que está previsto legalmente ou que está amparado legalmente. Muito pelo contrário. O Brasil, ele ampara o direito humano à educação com toda a sua peculiaridade, né, do acesso, da garantia, do direito à marfabetização plena, não só na nossa Constituição de 88, mas também o Brasil, ele assinou, ele pactuou com outros organismos internacionais e com outros países a sua prioridade em relação ao tratamento da educação. Então, o que a SDDH hoje faz? A SDDH hoje, ela pensa que é necessário mais do que garantir a previsão legal desses direitos, mas sim que se criem mecanismos de que a gente possa garantir com efetividade esses direitos, ou seja, que esses direitos saiam do papel e possam ser implementados na maior forma, a mais ampla possível. O que a gente pode entender é que um dos resultados que vocês estão encontrando é que, na verdade, é uma questão de política pública, de efetivação de todos esses procedimentos que, na verdade, são adotados burocraticamente, mas que não acontecem na prática. Isso. Nós podemos observar que o Brasil houve, sim, uma memória muito grande em relação aos índices educacionais. Nós tivemos uma elevação de DEB, nós tivemos políticas como o FUNDEF, que hoje é o FUNDEB, que realmente melhoraram muito o aporte financeiro na área da educação. Porém, nós enfrentamos um problema muito grave, que são as discrepâncias regionais, ou seja, na Amazônia, só para você ter uma ideia em relação ao IDH, que é um índice que foi ultimamente mais utilizado pela mídia, mas entre os 10 municípios com o pior IDH do Brasil, todos estão localizados na Amazônia Legal, que inclui o estado do Maranhão. E se nós levarmos em consideração os 50 primeiros municípios com o melhor IDH do país, nenhum está localizado na região norte. Então, isso é apenas uma demonstração clara dessa discrepância de tratamento, de investimento e de um cuidado maior na gestão dos direitos em relação à região norte e nordeste para o resto do país. E o que a SDDH vem fazendo com esse trabalho como dossiê, além de vários outros trabalhos? É pleiteando que se tenha um olhar específico para a Amazônia, a partir da visão de que nós temos uma multiculturalidade na região, nós temos povos tradicionais, cujo conhecimento muitas vezes sequer é levado em consideração na hora da elaboração dessas políticas. Então, nós temos ribeirinhos, quilombolas, indígenas e a gente espera que nesse dossiê esses grupos possam ter voz. Flávia, nós já voltamos a falar sobre essa situação da educação no Pará. Marcos, agora eu volto aí com você, mas antes eu lembro que quem quiser participar da nossa entrevista pode ligar para o 40 069 211 que a gente responde a sua dúvida aqui ao vivo. Agora eu volto aí no estúdio. E você acompanha ainda nesta edição Cardeal Cláudio Hummes fala sobre o primeiro encontro da Igreja Católica na Amazônia. Igreja do Carmo recebe restauração e está aberta à visitação. Voltaremos a falar sobre a educação no Pará. Prossegue em Manaus o primeiro encontro da Igreja Católica na Amazônia Legal. O evento reúne bispos, coordenadores de pastoral, religiosos e leigos dos seis regionais da CNBB que fazem parte da Amazônia Legal. E por telefone conversamos com o Bispo Auxiliar de Belém, Dom Theodoro Mendes, que está em Manaus. Dom Theodoro. Olá Marcos e todos vocês que estão acompanhando Nazaré Notícias. Nós continuamos participando do primeiro encontro realizado entre os bispos de toda a Amazônia Legal com cerca de 160 participantes e nós temos também a presença de quase 60 bispos, além dos padres e agentes de pastoral, religiosos e religiosas, cristãos, leigos e leigas, num clima de muita fraternidade, boa convivência. É um momento realmente muito importante para a Amazônia Legal. Nós estamos felizes pela realização deste encontro, que foi também fruto de uma iniciativa da Comissão Episcopal para a Amazônia, que por sua vez teve um grande incentivo do Santo Padre, o Papa Francisco. Nós, inclusive, ontem mandamos uma carta de agradecimento para ele, manifestando também a nossa comunhão com ele e, naturalmente, pedindo a bênção do Santo Padre para toda a Amazônia, para os povos aqui da Amazônia, para todos nós, e reafirmando também a nossa comunhão com ele e a nossa oração. Acho que o encontro está sendo muito interessante pela grande diversidade, pela sua grande representatividade. Temos aqui pessoas não só da igreja, mas também pessoas que foram convidadas e ligadas a várias instituições, inclusive da parte da sociedade civil. Isso enriquece o encontro e, ao mesmo tempo, nos dá, assim, a esperança de que é possível haver, assim, um trabalho mais bem articulado, envolvendo todas as forças da sociedade, da igreja, para que os objetivos desse encontro possam se concretizar. E vamos ainda continuar com os trabalhos. Haverá mais notícias, certamente, nas próximas horas. Um grande abraço a todos vocês que nos escutam neste momento. Deus abençoe a todos. Obrigado. E nós conversamos também por telefone com o presidente da Comissão Episcopal para a Amazônia, Cardeal Cláudio Hummes. Essa é a missão da igreja. Ela deve levar uma esperança que, realmente, Jesus Cristo oferece a todos nós. E isso não apenas em palavras. A igreja tem que fazer isso sobretudo com testemunho, ou seja, com ações concretas, ou seja, que vai ao encontro das pessoas, das periferias, das comunidades que se sentem abandonadas e muitas vezes descartadas, como diz o Papa. A igreja deve ser a primeira que vai até ali, que abraça, que encoraja, que caminha junto, embora saiba que isso é um percurso, às vezes, difícil, longo, mas com a paciência histórica, a igreja não pode desistir de ir lá. Então, isso é esperança. Isso é criar esperança e mostrar que, realmente, há possibilidades de sair e de procurar um mundo, uma sociedade mais inclusiva, menos excludente. E o encontro prossegue até amanhã e você pode obter mais informações do evento no site www.igrejacatolicanamazonialegal.com Pescadores dos municípios de Porto de Mós, Gurupá, Senador José Porfírio e Vitória do Xingu bloquearam a BR-230 na saída de Altamira, no sudoeste do Pará. Eles tentam impedir a saída dos ônibus com operários que trabalham no canteiro de obras de Belo Monte. Os manifestantes afirmam que foram prejudicados com o início da construção da hidrelétrica porque os peixes estão mais escassos nos rios. Eles querem indenização da empresa responsável pela obra. A assessoria da Norte Energia informou que a empresa já tomou conhecimento da situação, mas ainda não se encontrou com os manifestantes para debater a pauta de reivindicações. Um estudo feito pela Organização Internacional do Trabalho revela que os trabalhadores domésticos de todo o mundo estão sujeitos às condições de trabalhos deploráveis. De acordo com o levantamento, apenas 10% destes trabalhadores têm direitos iguais aos de outras categorias, estando sujeitos à exploração do trabalho e abuso dos direitos humanos. Mesmo constando alguns avanços, o órgão ressalta a necessidade de reformas legislativas para igualar estes trabalhadores aos demais. Os únicos países que já atenderam a essa demanda são o Brasil, Argentina, Espanha, Filipinas, a Tailândia e o Vietnã. No Brasil, apesar de aprovada neste ano a emenda à Constituição que iguala os direitos dos domésticos, a lei ainda não foi totalmente regulamentada. Um exemplo é o direito ao FGTS que ainda não foi colocado em prática, como diz a legislação. Segundo a Organização Internacional do Trabalho, existem atualmente 53 milhões de trabalhadores domésticos no mundo inteiro, sendo 83% mulheres. E agora vamos falar de economia. As compras com cartão de crédito e débito já respondem por metade dos pagamentos dos brasileiros, segundo a pesquisa da Associação Brasileira de Empresas de Cartões de Crédito e Serviços. É a primeira vez desde que o levantamento começou a ser feito em 2008 que os meios eletrônicos se equiparam ao dinheiro físico. Segundo o levantamento, ambos respondem por 50% dos pagamentos mensais. A pesquisa ouviu cerca de 4 mil pessoas entre consumidores e donos de estabelecimento de 11 capitais brasileiras entre maio e julho deste ano. A Igreja de Nossa Senhora do Carmo está em restauração desde fevereiro deste ano e no início deste mês foram abertas as visitações à obra. Estudantes e jovens da comunidade da Cidade Velha participam da ação. O grupo observa os detalhes do altar. São eles que relatam ao público as informações da igreja, fatos históricos e curiosidades da obra. Entre os 16 monitores que orientam as visitas aqui na Igreja do Carmo encontramos monitores que vieram direto da comunidade. Um exemplo deles é o Fábio Eduardo. Fábio, o que significa para você? Trabalhou tantos anos aqui na Igreja de Belém, principalmente aqui na Igreja do Carmo, e hoje participar desse projeto. Bom, é muito gratificante para mim estar participando das ações educativas das obras de restaura da Igreja do Carmo porque isso me enriquece muito por conhecimento, por convívio entre os universitários e o povo da comunidade. Agora, para você também, tem a questão do auxílio que você recebe mensalmente para estar aqui e também todo esse trabalho que você realiza junto à Igreja de Belém. Tudo isso é um agradecimento? Sim, também por causa que eu sempre fui engajado nessa parte de conhecer, de estudar, de também me chamava muita atenção para dar a história da Igreja do Carmo. Então, uma coisa muito boa estar aqui, não por coisa mensalmente, mas sim por amor à Igreja. A visitação às obras de restauro fazem parte de uma ação educativa. O trabalho de ação educativa ele visa conscientizar a população sobre a importância da preservação e conservação do nosso patrimônio histórico arquitetônico de Belém. A Igreja do Carmo, na medida em que ela é um prédio histórico e passa por um processo de restauro, ela se transforma num espaço de conhecimento. Uma oportunidade para que a população possa acompanhar esse programa de restauro, desse importante prédio da arquitetura barroca religiosa aqui do Pará e que possa também conhecer a história dessa cidade, porque a vinda dos carmelitas para cá se confunde com a própria história da cidade de Belém. Cerca de 10 mil pessoas devem visitar as obras até o final do ano. A Igreja de Nossa Senhora do Carmo está em restauração desde fevereiro. 60% da obra física já foi concluída. O telhado foi todo concluído, faltando apenas o recobrimento da Capela da Ordem Terceira e da ala lateral. O restante já foi todo concluído. Foi feito também a parte de pintura, a recuperação de reboco e agora a gente está mais na parte interna, a recuperação dos transeptos. A Igreja é a sede dos carmelitas no Pará e data de meados do século XVII. A arquitetura mescla o barroco com o estilo clássico. Para conhecer mais detalhes da Igreja, o visitante é levado ao ateliê do Carmo. É um espaço no qual ele complementa toda a informação que é passada durante a visita. Aqui nós temos os textos, que são textos mais detalhados, sobre o prédio, sobre a própria história da vinda dos carmelitanos para cá. E um espaço de atividade lúdica com o público, onde ele tem a oportunidade de construir o seu próprio protótipo e sair daqui com a sua maquete da Igreja do Carmo. O trabalho dos monitores inclui uma pesquisa de campo com levantamento de dados sobre o restauro. Muito gratificante participar desse projeto. É uma coisa muito legal participar aqui com as pessoas do Carmo, comunidade do Carmo, e também receber visitantes aqui, estudantes, recebemos até um grupo de idosos. Foi muito interessante receber isso. E vamos voltar com a repórter Larissa Cristina, que está com a coordenadora do dossiê sobre a educação no Pará. Larissa. Marcos, a ideia desse dossiê vai trazer uma discussão real sobre a situação da educação aqui no Pará. A Flávia Marçal faz parte da STDH e está elaborando esse documento para falar mais detalhes para a gente. Flávia, como é que a gente pode entender, então, a realidade dessa educação no Pará? Porque é muito fácil se discutir, mas precisa se entender na prática. O que acontece? Não há escolas de qualidade, não há professores? Bem, na verdade, nós temos o que a gente chama de espiral de aviltamentos. O que significa isso? Nós temos um contexto que é plenamente desfavorável à educação na Amazônia no sentido de que nós temos uma baixa infraestrutura, ou seja, nós não temos espaços educacionais adequados. Nossas escolas, infelizmente, muitas delas ainda não contam com uma infraestrutura básica, até mesmo de conforto para professores e alunos. E, paralelo a isso, nós temos, sim, uma defasagem também na distorção seriedade. Nós temos alunos numa idade inadequada para a série que frequentam. E, além disso, nós temos as particularidades da região que precisam ser levadas em consideração como o que a gente tecnicamente chama da alta densidade geográfica para uma baixa densidade geográfica, demográfica. O que isso, trocando em miúdos, significa? Isso significa que nós temos muita terra para pouca gente. Então, nós temos comunidades ribeirinhas localizadas distantes entre si, o que dificulta, muitas vezes, a implementação de uma política pública mais específica. Então, essa é, de modo geral, a realidade da nossa região. Nós temos uma baixa infraestrutura, muito aquém do que nós necessitaríamos para dar uma qualidade efetiva da educação. E nós temos, e por conta também dessa baixa infraestrutura, nós temos uma dificuldade de formar alunos que tenham a capacidade de efetivamente continuar os seus estudos e ter uma formação adequada, até mesmo para o mercado de trabalho. Agora, Flávia, em virtude desse seu questionamento, o Alex, do bairro da Manambá, ligou para a gente e ele explora o seguinte, será que essa realidade do sul e do sudeste do Pará, já que ele tem essas particularidades geográficas, não deveria ser elaborada uma política de educação específica para esses locais? Sim. Inclusive, neste dossiê, nós defendemos, num dos tópicos sobre o financiamento da educação, que também é um problema para a Amazônia, nós defendemos a existência do que a gente chama de custo aluno-qualidade para a Amazônia. Para que a pessoa que está lá em casa possa entender o que é o custo aluno-qualidade. O custo aluno-qualidade é um valor que o governo federal, juntamente com os estados e os municípios, eles formam um fundo, que é o Fundeb, e esse fundo, ele vai ser redistribuído entre os estados de acordo com o valor das matrículas e com outros indicadores que eles utilizam. Essa divisão, ela é feita a partir do custo aluno-qualidade, ou seja, os ministérios fazem uma portaria interministerial e definem quanto cada aluno que está matriculado na rede, ele vai receber, aquela prefeitura vai receber um valor X por aluno que estiver matriculado. Esse valor está oscilando em torno de R$ 2.200. O que nós defendemos, dentre várias outras particularidades, que na Amazônia, por nós termos todas essas particularidades, por nós termos índices educacionais muito abaixo da média nacional, seria necessário um aporte financeiro para que essas crianças, esses adolescentes tivessem um apoio educacional maior. Por exemplo, aquela criança que a gente acabou de falar, que está com 10 anos e ainda está na primeira série, ou seja, já apresenta uma certa distorção, seriedade, ela pudesse ter o acesso ao contraturno, fosse de manhã para a escola e tivesse um apoio à tarde. Para isso, é preciso dinheiro. Mas mais do que financiamento, nós precisamos também de gestão. É importante frisar que o Estado do Pará recebeu um aporte entre 2009 e 2011 de 56% a mais nos recursos do Fundeb. E paralelamente a isso, a gente teve o acréscimo de apenas 1% no valor do nosso IDEB. Então, nós temos que, nós precisamos de mais verbas, mas também precisamos de uma melhor gestão desse verbo. Agora, Flávia, para que a gente também entenda o que vai ser feito com esse dossiê, na verdade, qual o objetivo dele? Ele ainda está sendo elaborado. Sim, esse dossiê está sendo elaborado com uma série de parcerias. Inclusive, eu gostaria de agradecer aqui à Universidade, ao Ministério Público Federal, que é nosso parceiro, ao SEDEMPA, à Unipop, que são entidades que sempre trabalharam na defesa da educação, que toparam fazer esse dossiê conosco. E o objetivo desse dossiê é ser lançado no dia 10 de dezembro na Assembleia Legislativa do Estado do Pará. Gostaria, inclusive, de convidar todos que queiram participar desse lançamento. Vai ser uma discussão pública sobre esses problemas. e o objetivo é que esse dossiê se torne um instrumento de pesquisa para as pessoas que estão fora da Amazônia, que elas possam entender mais a nossa particularidade e que também sirva de instrumento para que a gente possa pleitear políticas públicas mais específicas. Flávia, muito obrigada pelas suas informações. E se você quiser mais detalhes ou, na verdade, denunciar situações relacionadas à educação no seu município, você pode ligar diretamente para o Ministério da Educação através do 0800-616161. E se quiser entrar em contato com a SDDH para relatar algum caso, o telefone também está aí na tela. Você pode entrar em contato. E se quiser sugerir temas para as nossas entrevistas, basta ligar para o 40-069211. Agora eu volto aí no estúdio. É com você, Marcos. E vamos continuar falando em educação. No Programa Nacional do Livro Didático, os textos literários utilizam autores, em sua maioria, da região sul e sudeste do país. Especialistas apontam que uma formação educacional regionalizada contribui para o conhecimento das identidades vividas em sua região. Os livros didáticos fazem parte da política educacional brasileira desde a década de 30. As publicações são selecionadas pelo Ministério da Educação, que direciona uma coleção de livros para que os professores escolham o que utilizarão nas salas de aula. Contudo, este professor ressalta que o material selecionado pelo MEC não inclui autores da região norte. O professor que quiser trabalhar um autor paraense, por exemplo, na sua sala de aula, dificilmente vai encontrar um material que lhe dê apoio, que lhe dê suporte. Por conta dessa carência, a pesquisa começou a desenvolver o que nós podemos ter enquanto material crítico, material didático a respeito da literatura local. Por conta disto, a pesquisa visa criar um material didático a partir desta literatura produzida na região e nós pretendemos, é claro, fazer com que esse material chegue nas escolas. 98% dos textos literários que compõem os livros didáticos utilizados em escolas públicas de todo o Pará são de autores de outras regiões do país. Quando utilizam algum autor regional, possivelmente é porque ele desenvolveu carreira na região sul do país. O fato foi constatado pelo Grupo de Estudos Literários na Amazônia. Na ausência de uma didática própria da região, editoras locais incentivam a publicação de materiais regionais. Esta coleção foi lançada no passado. As ilustrações retratam a história da Amazônia. Os fatos são narrados com uma linguagem acessível e abordam a colonização da região num contexto etnocultural. Isso daí é o princípio de uma cidadania plena. Conhecer aonde se vive. Pouco foi dito, pouco foi escrito em relação a todo um conhecimento literário da história e da geografia. partindo desse princípio, nós partimos para esse grandioso projeto. Para os estudantes, a falta de uma didática regional prejudica a relação com a identidade cultural. É o que aponta este especialista. Quando você exclui autores, os bons escritores, os bons textos produzidos dentro de um contexto em que também é o contexto do nosso aluno, você está tirando a possibilidade de uma das boas estratégias de formação de leitor, que é a identidade cultural deste aluno. A identidade cultural deste aluno é aquilo que faz com que ele se identifique dentro do texto, faz com que ele se perceba, e mais, faz com que ele possa refletir a sua própria realidade. Quando você exclui esses textos, você deixa de trabalhar um lado importante na formação desse leitor, que é a sua identidade cultural. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, ligue para a nossa central de atendimento no número 4006-9211. E se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui, nos encontraremos na próxima edição. Até lá! Música Música